Let's Samba Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Obrigada pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Aline, come on, give it up. Aline. Mais um, mais um.